Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles e esse é mais um vídeo do meu canal Então galera, eu vou fazer um teatrinho aqui junto com vocês hoje Eu vou mostrar três erros que os colecionadores de suculentas no começo fazem, tá bom gente? Então eu tenho certeza que você vai gostar, é um vídeo bem diferente Nunca vi ninguém fazendo aqui no YouTube desse tipo de vídeo, tá bom? E gente, foi um pouco difícil pra fazer esse vídeo, então eu já peço pra você, ó Já deixa seu likezinho aí também no começo, já se inscreve se você for novo Se gostou desse vídeo, quer mais vídeo como esse, se inscreve aí, tá bom gente? Então agora sim, sem enrolação, bora lá pro vídeo Tô lenta da venda, nossa Nossa, essa daqui é muito linda, mas tá R$80 Essa daqui é bonitinha, mas essa daqui é mais linda Essa daqui só tá R$10 Hum, eu acho que eu quero levar Qual será que eu levo? Tô em dúvida, qual será que eu levo? Essa daqui é mais cara E essa daqui é mais barata Mas essa daqui é muito mais bonita Ah, não sei, tô em dúvida Qual será que eu levo? Essa, será? Hum... Mas ouvi falar que essa daqui é mais difícil de cuidar Mas eu quero levar essa daqui Eu vou comprar essa Então eu vou levar essa aqui Tá bom gente? Desculpa aí galera, eu não sou um bom ator, né? Isso vocês já devem ter percebido Mas porque eu coloquei isso daqui como um dos principais erros dos iniciantes Porque gente, muitos iniciantes querem começar com a suculenta mais difícil de cultivar Tá vendo? Aqui eu peguei a Laui de demonstração, né? Que é uma suculenta mais cara e mais difícil de cuidar E do outro lado eu peguei uma Sanseveria Uma mini espadinha de São Jorge Que é uma suculenta, tá? Só que ela é bem facinho de cultivar Muito facinho mesmo Por que que eu coloquei isso? Gente, eu já fui iniciante, tá bom? E eu sempre acabava querendo comprar a que era a mais cara e a mais difícil de cuidar E o que acontecia? Eu gastava de dinheiro à toa Porque ela acabava morrendo Porque eu não começava com plantas baratas Pra mim aprender a pegar o jeito de cultivar, tá bom gente? Então vamos lá pro segundo erro Comprei esse cacto Onde será que eu vou pôr? Onde será que eu vou pôr? Já sei, vou deixar aqui no beirão da minha janela Dentro da cozinha Vai ficar muito lindo aqui O que que aconteceu com o meu cacto? Ele tava tão lindo Ele ficou desse jeito Nossa Galera, nessa outra coisa que os colecionadores iniciantes fazem no começo É de comprar o seu cacto ou a sua suculenta, tá? Comprar a sua plantinha E colocá-la em um lugar onde não tenha o sol suficiente, tá bom gente? Cactos e suculentas são plantas de deserto Lugar semi-árido ou árido, tá bom? Do nosso planeta Então não adianta vir e querer colocar ali dentro de casa Porque isso não vai dar certo Ou você pode colocar até numa janela Mas numa janela onde bata pelo menos 4 a 5 horas de sol nela, tá bom? Então gente, ó Não é a mesma planta, tá gente? Só pra avisar Essa daqui era uma planta que já tinha morrido aqui no meu jardim Usei de demonstração só pra mostrar mesmo pra vocês A outra tá bem, tá? Não matei uma planta só pra fazer o vídeo, né gente? Tá bom? Então vamos lá pra terceira e última Bora lá Ai, hoje é dia de regar minha coleção Deixa eu regar Ai, eu vi no YouTube que não pode regar demais Eu sou cacto, sou suculenta Eu vou regar um pouquinho só Só pra ela não apodrecer Então pra a plantinha não morrer Eu vou regar ela só um pouquinho Ai, exagerei Ai, morreu só? Isso, tá bom E gente, essa terceira coisa que os iniciantes fazem É ter medo de regar a sua suculenta Porque eles veem vários vídeos no YouTube falando Cuidado pra regar demais, senão ela vai apodrecer Cuidado pra regar demais, senão ela vai apodrecer Você vai perder sua planta E gente, não é bem assim, tá bom? A regrinha é Secou o substrato, você enfia o dedinho assim, ó No substrato Não só aqui em cima, tá gente? Enfia o dedinho mais lá pro fundo Ou pega um palitinho de churrasco Enfia, se ele sai molhado Não rega Se sair tudo sequinho Rega É dia de regar, ok, gente? E gente, não é só esse tantinho que coloca na planta, ó Você tem que vir na planta, gente, ó Ó, ó, ó Tá vendo que eu transbordei água aqui, ó Ó, a planta tá nadando em água aqui, ó Tá vendo, gente? Então Mas daqui a pouco, como o substrato ele já é, ó Já desceu a água, daqui a pouco, ó Tá vendo, ó Essa água pingando Derramando um monte Se o substrato for adequado pra suculentas Tá, gente? Não tem problema Não tem problema mesmo, ok? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos como esse Deixa aí já vários likes aí pra mim, gente Se eu gostei, pra mostrar que você gostou, tá bom? A tela tá ficando escura e clara Tá bom, gente? Deixa aí seu like Pra me incentivar a fazer mais vídeos desses Pra vocês, tá bom? Eu tentei fazer um vídeo diferente aqui pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Me desculpa porque eu não sou um bom ator, né? Vocês já devem ter percebido Mas Esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Tchau, tchau